Olá pessoal, então, dormimos no carro, agora são sete e meia da manhã e vamos tomar café no Air Hope, que o Alexandre já queria ir fazia dias. A gente só conseguiu olhar um pouquinho a cidade assim de noite, de madrugada, era final de festa, estava literalmente final de festa, um monte de gente saindo da balada. E a gente já está apaixonado por esse lugar e nem viu durante o dia ainda, né? Quero só ver. Tá gostando, amor? Muito, linda a cidade. É, é cidade gigante, assim, tudo colorido, é muito diferente de Las Vegas. Las Vegas é tudo a mesma cor, aqui é tudo lindo. Parece meio Nova York nos bairros. É, o Alexandre disse que parece meio Nova York, mas como eu não conheço Nova York, eu não posso acionar embaixo. Quando eu conheço Nova York, eu digo pra vocês. É, meio Nova York nos bairros. Ah tá. Ó, gente, é muito legal, muito, muito, muito legal. É, meio Nova York nos bairros. Tá, amor, nós vamos entrar naquelas ruelas de filme, tá? Que as coisas acontecem tudo atrás, só isso aqui, ó. Não estamos encontrando lugar pra estacionar. Tá nublado o dia, todo mundo na praia. Era feio, era calor, viu? Porque tá cumprimentando os outros também, que você nem conhece. Tô simpático. Começa a piscicar o que, querido? O Burger King. Ainda não conseguimos estacionar depois de uma hora. De sete minutos. Uma hora. Mas estamos passeando, estamos passeando. Passeio de carro procurando vaga, nossa, muito bom. Depois de uma hora tentando estacionar, estamos... Estacionamos... Estacionamos em Las Vegas. Estão me voltando caminhando. A gente já encontramos uma turma de brasileiros logo que descemos do carro. Ah, tinha uns brasileiros falando. A Alexandre já foi bichassunto, né? Pra variar. Tá aqui o meu pitoquinho, indo passear com a mamãe, com o papai. Aqui tá um pouco friozinho, deve estar uns 20 graus. Pra nós é frio, né? Porque Las Vegas tá 40 graus, 43, 44 graus. Vamos lá agora pra praia, ver como que está a situação. Olha, tem uma pessoa meditando, ele tá. Vai, esse cara, esse perda a meditação até as roupas que ele usa, ó. Chegamos na praia, olha o cheirinho. Estamos na praia, Mission Beach, a praia que nós estamos. Oi, amor. San Diego. San Diego, olhem. Tem muitas rogas aqui, o chão. Mas, praia é praia, né, gente? Mar lindinho. Mar lindinho, meus amores. Uhul! La Lola. É Lola. O que que tu tá plantando aí? O que que tu tá plantando sem vergonha? Tu é sem vergonha. Sem vergonha. Gostoso. Ai. Ai, que menina sem vergonha. Não. Almoço agora, que eu tô morrendo de fome. Em esse lugar, Smash Burger. Aqui é uma mega praia. Não sei como praia já, mas eu não descobri agora. Gente, olha esse lugar que nós encontramos aqui pra pular de asa delta e desse troço que não sei nome. Gente, que maneiro isso. Nossa senhora, é uma das coisas que eu ainda quero fazer na minha vida. Pular de asa delta. Aquele troço aqui. É 225 dólares do asa delta e 175 esse aqui. Nossa, é muito, muito, muito legal. Olha a vista aqui. Olha a vista aqui. Olha a vista aqui. Olha a vista aqui. É bom ter alguém assim, não enxergar o momento que tem alguém. E sabe que todas vezes tem alguém que morre o chão. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Oi, estamos na Dog Beach. Nossa, realmente Dog Beach. Acreditem. Nossa, olha só quantos cachorros tem nessa praia, gente. Muitos cachorros. É a praia onde tu pode trazer cachorros. É a praia onde tu pode trazer cachorros à vontade, né? Não tem problema nenhum. E as pessoas. E as pessoas trazem muitos. E as pessoas trazem muitos, olha. Dá pra ver muitos cachorros aqui. É bem legal essa praia. É bem legal essa praia. É bem bonita. Gostei. Dog Beach. Gente, hoje é dia de ir embora. Não. Ai, nossa, eu adorei conhecer essa cidade. Muitas praias lindas. Só um pouquinho. O Alexandre me esperando. Vai lá ver a praia, amor. É muito bonita. Aperto ali. Ahn... Gente, hoje é domingo. Significa dia de ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente encontrou aqui agora um lugar onde as pessoas se jogam. É muito divertido. Se não tivesse frio, eu ia fazer isso. Ó, lá vai, ó. Lá vai, ó. Foi? Foi! Uhul! Descendo uma montanha aqui agora. É pra cá que tem a praia de nudismo. Mas eu acho que não tem ninguém aqui também, fresquinho. Acho que não tem ninguém pelado, né? Pessoas tem, mas ninguém pelado. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Quanta gente surfando lá. Tudo surfistas. Ui, eu vou cair. Que medo. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Aqui é a Ocean Beach. Maravilhosa. Então, tem esses penhascos aqui que dão um desenho lindo pra praia, né? Eu acho que daquele lado de lá, ó, desse morro aqui, que é a praia de nudismo. Muito lindo! Não, eu não quero ir, mano! Oi. Oi. Então, já estamos na estrada, voltando pra Las Vegas. Então, já tá diminuindo a vegetação, já tá um bafão, já tá horrível. A gente não podia ficar mais uns dias, amor. Podia ficar mais um só. Eu não quero ir embora! Foi muito legal o passeio, gente. A gente conheceu vários lugares pras lindas, maravilhosas. Gostou, amor, do passeio? Eu gostei. Enfim, não queria que ele tivesse terminado ainda, não. Foi, passou muito rápido. Mas a gente conseguiu descansar um pouco, merecido o nosso descanso. Que a gente precisava muito. No nosso próximo destino, já sabemos qual é. Vocês não vão saber por enquanto, só que quando a gente for... Isso é muito ruim. E... Então tá, né? Vamos lá, voltar à rotina. Amanhã é segunda-feira. Tchau! Tá, tá fumando? Aí, gente. Então, vocês estão vendo uma tempestade de areia entre o estado da Califórnia e o estado de nevada. No dia 5 de julho de 2015, às 6h15 da tarde. Isso, às vezes, acontece na cidade. É um horror. Mas a gente tá vendo essa tempestade aqui de areia fora da cidade. Não sei se vocês conseguem acompanhar aí no vídeo. Mas é isso aí. Tchau! Tchau.